Pela minha pátria, eu tenho fé e esperança Pego no fuzil e deixo de ser criança As armadas se alistou, serviu Preparado pra batalha em prol de um Brasil Por um país protegido em missão de paz No ar, por terra, navegando os sete mares Soldado brasileiro protegendo suas riquezas Bem treinado pela força mortal da natureza A terra treme, o inimigo não se atreve Se acontecer que a guerra seja breve Homens e mulheres defendem seu território Já vem de gerações, nosso propósito A nossa diferença, o que a gente tem? Senta a pua, monte e castelo, não teve pra ninguém O serviço foi feito, missão cumprida Volta pra casa, um abraço na família Pela minha pátria, pra guerra a gente vai Pronto pra derrubar o que dizem que não cai Pela minha pátria, nós estamos de plantão Surpreendendo qualquer tipo de invasão Pela minha pátria, que tudo fique em paz Em prol da paz, muito longe a gente vai Pela minha pátria, sou brasileiro e nada muda isso Se o Brasil precisa, será meu compromisso Asas que protegem o céu do país Super Tucano, Orion, AMX F-16 quebra a barreira do som Hércules lotado de ajuda e alimentação Toda era faz resgate, pôs em qualquer lugar O soldado brasileiro desce pra te buscar Na proteção de ponto 50 O inimigo nessas horas nem perda Pela minha pátria Amazônia, Pantanal Os gringos tão de olho aqui no nosso quintal Pressal, agora super protegido Eliminando os corruptos envolvidos Pelo povo brasileiro, pelas nossas crianças Em ajudar, a gente nunca cansa Mesmo que o Brasil não seja perfeito Pode deixar que cuidamos do nosso jeito É a minha pátria Pra guerra a gente vai Pronto pra derrubar o que dizem que não cai É a minha pátria Nós estamos de plantão Surpreendendo qualquer tipo de invasão É a minha pátria Que tudo fique em paz Em prol da paz, muito longe a gente vai É a minha pátria Sou brasileiro e nada muda isso Se o Brasil precisa, será meu compromisso Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá Bahia, Distrito Federal, Ceará Pará, Espírito Santo, Paraná Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba Maranhão, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais Rio Grande do Sul, Sergipe, Goiás Rio Grande do Norte, Tocantins, Moraima Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia Santa Catarina fecham 27 estados Aleatório, mas fortemente armados Comandos, Guerra na Selva, PQD Brasil inteiro, pra proteger Pode contar que estamos por aqui De Blumenau, 23BI Haiti, Angola Missão de Paz, Exército Brasileiro Em nome do Pai É a minha pátria Pra guerra a gente vai Pronto pra derrubar O que dizem que não cai É a minha pátria Nós estamos de plantão Surpreendendo qualquer tipo de invasão É a minha pátria Que tudo fique em paz Em prol da paz Muito longe a gente vai É a minha pátria Sou brasileiro e nada muda isso Se o Brasil precisa Será meu compromisso É a minha pátria E aí Marche 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 Frente Marche Pra cima Marche Meu coturno cheio de lama Me sinto mal com X e Osama Em um só Disposto a defender minha bandana Desde que posto aqui Acesa a chama Meu uniforme pesa uma nação Minha flâmula é minha cama A metrã que é minha dama Aqui Em nome da honra Só volto pra casa Quando o último deles cair Dividi vida por cartucho Se o mal não descansa Não sou eu que vou me dar a esse luxo Preparo, mira e puxo Um pouco desse ar pesado Sem desviar o foco Enviado pro bem e pro mal Basta motivação Meus sonhos é que me importam Os dos outros que agonizem pelo chão Eu vim até a fim pra cobrar Vidas e relutar Resistir Sem voltar Desistir Nem pensar Invadir Dominar Me desculpa a sinceridade Mas alguém tem que perder Pro meu time ganhar E agora é nossa vez A miséria é problema nosso E nós somos o maior problema de vocês Com seus plays Dois, três Não tiveram metade Do que as ruas me deram Pra ser homem de verdade Ser soldado de verdade Mano Na frente Sem ter como Retroceder pensando É quente Eu tenho um plano Sem água nem comida Vamos No lugar disso Levem balas Porque as balas Causam mais dano Quantos quiseram ser maior Ou quiseram ser melhor Quantos que eram de menor E vieram do pior São meus iguais Querendo a dignidade De volta Até nos ensinarem Que a grana valia mais Além do orgulho Guerreiro Nem sempre a dinha Onde há guerra Mas sempre a guerra Onde há dinheiro E fama em demacia Só que minha causa É bem maior E isso tá Além da sua Fanfilosofia Eeeeee